O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe elegeu hoje por aclamação a mesa diretora para o bienio 2019-2021. O desembargador Osório de Araújo Ramos Filho assumirá a presidência. O desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite estará na vice-presidência. A desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva será a corregedora-geral da Justiça e o desembargador Luiz Mendonça foi eleito para a ouvidoria-geral. A posse acontecerá dia 1º de fevereiro.